Olá, meu nome é Larissa, eu vou apresentar o trabalho Aplicação de Metodologia Ergonômica em Linguagem Simples de Acessibilidade para Análise de Playgrounds do Parque Adaiu Barreto. Sou autora desse artigo, juntamente com a professora doutora Zilsa Maria Pinto Santiago. Nossa principal intenção é a avaliação inicial e linguagem simples e acessível das condições físicas e ergonômicas dos playgrounds e como também dizemos aproximar pesquisadores da temática e promover a difusão da NBR 16071 referente ao playground. Essa área de estudo será o Parque Adaiu Barreto, presente na cidade de Fortaleza, Ceará. Como a gente tem um tempo curto, eu vou fazer algumas pontuações principais nas partes do artigo. Entre elas é que o parque se situa em um dos bairros mais nobres da cidade, de Fortaleza, próximo ao Rio Cocó, espaço de grande lazer e turismo da cidade. Em 1980, ele foi criado e, em 2018, passou por uma grande reforma com a inserção de campos de futebol, playground, academia ao ar livre. Dentro do parque, a gente tem dois playgrounds, a Brinquedo Praça e o Parquinho de Areia. O Parquinho de Areia é inserido em 2018 com a reforma e a Brinquedo Praça em 2019, com o projeto Mais Infância do Governo do Estado Ceará. Teremos duas tabelas de análise do trabalho da NBR 16071, da parte 5, referente ao projeto de lazer, e da parte 2, referente a requisitos de segurança. Quando analisamos o playground 1, na NBR 16071, da parte 5, referente a projetos de lazer, nós sabemos que um grande diferencial do parquinho é a existência de brinquedo adaptado para crianças com deficiência. O acesso ao local, embora, não possui nenhum problema acessível. Existe cercamento ao redor do parquinho, como exige a norma, e o parquinho não está 100% em uma área assombreada e arejada, como pedido pela norma. O local não possui nenhuma placa sinalizando a necessidade de supervisão, embora temos um grande fator de importância, que é o piso emborrachado e antipacto, valorizando e melhorando a experiência da criança no local. Quando analisamos na parte 2 da NBR, no requisito de segurança, percebemos que, embora seja um equipamento recente, já possui achaduras, brinquedos de cordas soltos e estruturas de madeiras danificadas. Os equipamentos que são elevados do chão, eles possuem, sim, guarda-corpo. E, como falado, embora ele tenha a inserção do brinquedo acessível, esse brinquedo está sempre superlotado, causando lesões em crianças por conta do seu uso incorreto. Também percebemos que os degraus do espaço em alguns brinquedos não seguem a norma. Quando passamos para analisar o segundo parquinho, referente à parte 5 da NBR 16.071, percebemos que não existe nenhum brinquedo adaptado. O acesso ao parquinho não possui rota acessível. Ele também não possui certamente. A área é bastante sobreada e arejada, como a norma pede. O piso do parquinho não permite que a criança se desloque com independência, principalmente pelo fato de existirem estruturas aparentes e brinquedos com risco de tombamento. Temos também brinquedos que apresentavam peças se sobressaindo do local e brinquedos que se sobressaem do chão sem nenhum tipo de guarda-corpo. Sabemos que brinquedos, principalmente que são amarrados com pregos e parafusos, estão com peças soltas, sendo mais favoráveis ainda ao esmagamento e cortes das crianças que utilizam o local. O brinquedo que mais chamou a atenção foi este brinquedo, onde não possui nenhum tipo de guarda-corpo, nem não se foi identificada a funcionalidade do brinquedo, e durante 30 minutos de permanência presenciou duas quedas no local. Sei que a apresentação foi muito rápida, mas a gente já pode concluir que no primeiro playground ele já vem com grandes melhorias referentes à norma, que seguem a norma de 6071, e melhoram bastante o uso das crianças, inclusive sendo o local mais utilizado durante a visita. O integral de 2 tem uma grande vantagem, que é integrar a brincadeira da criança à natureza, mas apresenta também uma série de riscos à saúde da criança que utiliza o local. Então, a gente percebe o quão é necessário a avaliação desses espaços e também a intenção de estudá-los, para melhorar cada vez mais a experiência das crianças e a utilização dos espaços públicos na cidade. Aqui são as referências e agradeço a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.